Ele não é veterinário, ele não é veterinário. A cadela, a cadela estava viva, eu que peguei. Ela precisa de atendimento, veterinário. Ela precisa sim, ela foi atropelada. Estamos no local, viemos imediatamente. Equipe delegada do Matheus Laiola, fomos chamados para uma denúncia de também nervoso na rua. Nossa, que situação horrível. Os moradores estão aqui aclamando por justiça, o doutor não prestou atendimento para o animal. O animal foi atropelado às quatro horas da tarde. Parece que ele deu uma injeção e o eutanasiu o animal. A senhora trouxe o cachorro atropelado para a tutora. E é comum ela andar na rua? Eles deixam ela na rua mesmo ela sendo cega. Mas assim, ela não quis receber o cachorro. Mesmo assim, ela não quis receber o cachorro. E colocaram ele lá dentro. Depois chegou o tutor dele, viu o cachorro e aplicou a medicação. Cara, eles não tiveram a capacidade de levar o cachorro para o veterinário. A mulher está vindo aqui, ela se ofereceu para pagar. E onde ele conseguiu? Não sei como tem acesso a medicamentos. Construindo, não deve ser legal. E ele fez o acesso do vídeo. Gente, ele não faz o acesso. Não é veterinário. Cadê ela? Cadê ela? Eu que peguei. Por que ele tem que levar esse cara preso? Por favor. Ele não é veterinário. Ele não é veterinário. Vocês estão conduzindo ele agora para a delinecida? Falta Maracanã, daí para apresentar tudo. Eu vou te dar uma olhada. 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 Obrigado.